Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Isso é nojento. Tem muito mais gente lá embaixo? Em breve haverá menos. Era o que? Uma pessoa? Mas é claro que era uma pessoa. E ninguém vai fazer nada! Se todo mundo come esse sol que precisa, a comida checaria é o nível mais baixo. Me ajuda a descer. Descer é um suicídio. A fome desata a loucura. Tenha um bom coração. Acho que você não vai sobreviver muito tempo. Descer. Vão, descer. Lascer. Mas você não vai. Tchau. AGH.